Um aspecto que me chama a atenção nessa lei, Alberto, desde o início eu vou começar tocando nesse aspecto e até fazendo uma pergunta que certamente você vai responder no final da sua apresentação, que é quando a lei vai ser sancionada, mas você não vai ter como fugir dessa pergunta, evidentemente, mas assim, é uma das primeiras vezes, e aí nesse aspecto eu dou razão à falha inicial da Dani, que as empresas estão torcendo pela aprovação de uma lei. Sim, eu poucas vezes vi isso na minha profissão, a gente sabe como é tributo, geralmente você está mais propenso a dizer que não gosta de pagar aquele negócio, até porque você não vê grandes resultados da sua perspectiva social no Brasil. Nesse caso específico, as empresas estão torcendo pela aprovação da lei para, de alguma maneira, tentar verificar um pouquinho de segurança jurídica. A ânsia do Estado nessas questões de nova tecnologia, sem qualquer base legal, mas numa tentativa de arrecadação com multas pesadíssimas, é uma coisa que chama tanta atenção que as empresas estão falando, pelo amor de Deus, se o município quer quem tem a competência, pode legislar e legisla e traz regras claras, quem sabe pela primeira vez eu estou protegido em relação a esse assunto. Eu vou pagar um imposto, mas um imposto que de fato é devido, que está previsto na legislação e que eu, de fato, tenho que arrecadar, se for o caso. Sim, é muito curioso, eu poucas vezes vi isso no tempo que eu tenho de profissão, chama atenção. E a gente vai ver aqui, conforme eu vá passando rapidamente pela apresentação, por que disso, e isso tem, evidentemente, uma razão, o histórico que a gente tem vivido em relação a esse tema. Mas, por isso, é muito bom ter o Alberto aqui para discutir esse assunto com a gente. Eu também, assim como fez a Dani, agradeço a sua presença, porque a gente pode ter esses temas bem debatidos, quem sabe ver exatamente como essas coisas estão caminhando sob a perspectiva do município de São Paulo, o que se pretende em relação a essa lei, como ele enxerga essas tentativas do Estado, quer dizer, o que pode ser feito ou não pode ser feito. Eu vou fazer algumas provocações aqui para que ele possa responder. Ele pediu para eu falar antes, eu necessariamente tenho a obrigação de levantar alguns pontos para o Alberto responder, e a gente está acostumado a fazer isso. Mas, indo para o meu índice, eu gosto sempre de colocar um índice, todo mundo que trabalha comigo no escritório sabe muito bem, para mostrar para vocês que é muito rápido. Olha só, quatro, cinco pontos ali, eu falo rapidamente aqui. Então, assim, se vocês prestarem atenção em mim, é dez minutinhos e eu passo a palavra para o Alberto. Eu queria destacar algumas coisas. Primeiro, a característica dessa nova sociedade, da importância que tem os tempos que a gente está vivendo em relação às novas atividades, os novos produtos, a tecnologia e as plataformas de telecomunicações estão nos permitindo criar uma série de coisas. A gente nunca teve tanta novidade sobre a perspectiva de produtos, a gente vê muito isso com as OTTs, e vamos ver de maneira talvez até mais forte com a internet sobre as coisas quando ela estiver mais desenvolvida. Essa quantidade de produtos que a gente tem no Brasil, ou que a gente tem no mundo, hoje em dia é muito grande. Quer dizer, a oferta, ela muda de maneira muito rápida. O que isso, de alguma maneira, contrasta com o sistema brasileiro? E a gente vai ver em seguida. O sistema brasileiro ainda é bem informalista. O Brasil, quando escolheu colocar o capítulo tributário na Constituição, escolheu um sistema que determina que a lei deve, antecipadamente, descrever quais hipóteses podem ser tributadas ou não. Então, não é qualquer riqueza, não é qualquer fato econômico que é objeto de tributação, porque as autoridades públicas decidem que é. Você precisa ter um debate público no Congresso Nacional, precisa haver uma escolha dos parlamentares que representam o cidadão, se aquela atividade deve ou não deve ser tributada, e se deve, se aprova-se uma lei, e aí a lei passa a ter efeito. Quer dizer, antes disso, eu não tenho como ficar por meio de atos normativos, simplesmente reinterpretando regras, para poder cobrar tributos de situações que não estão, evidentemente, bem colocadas na lei. E é isso que gera uma série de problemas, é isso que gera uma série de conflitos. Se o sistema é bom ou não é bom, é uma coisa que a gente pode até discutir. Se a gente vai decidir em algum momento, no futuro, mudar a nossa Constituição, talvez é outro ponto que pode ser objeto de debate, mas o fato que a Constituição que a gente tem, hoje em dia, tem essas características. Evidentemente, a gente vai falar aqui do meu segundo ponto, que é o velho conflito ICMS e ICMS. Sim, ninguém aguenta mais essa discussão. Nós, por exemplo, todo painel é a mesma coisa, a gente fala do mesmo assunto, já são décadas tratando do mesmo tema, especialmente agora, em que a gente foge daquelas situações que a gente lida com produtos e serviços, onde a gente enxergava as coisas de maneira um pouco mais ligadas à questão física, ou seja, se eu estou circulando uma mercadoria, eu olho a mercadoria, eu transporto e entrego a algum lugar, se eu estou falando de um serviço, alguma coisa mais tradicional na linha do serviço, a gente tinha talvez menos pontos de contato entre uma competência e outra, quer dizer, entre estados e municípios, mas agora, com coisas virtuais, a chance de eu ter mais pontos de contato, porque eu não tenho uma boa definição sobre a natureza, sobre o aspecto material daquele negócio, é muito maior. Então, a gente vai encontrar, certamente, mais dificuldades conforme a gente vai migrando para o mundo digital. Eu vou mencionar aqui, vocês podem ver, as legislações vêm saindo de um lado ou de outro, dos estados e municípios, e todas elas, numa linha de que acho que isso faz parte da minha competência, acho que isso tem cara de serviço, acho que isso tem cara de mercadoria, e só poderia ser uma coisa ou outra. Então, esse é o ponto que a gente vai ter que resolver. Em seguida, eu vou passar a lei complementar, que é o ponto central do objeto da apresentação, quer dizer, aquilo que eu estava pedindo aqui no começo da minha apresentação, tem que ter uma indicação para o Congresso Nacional examinar determinada questão, um projeto de lei, para que a gente possa fazer um debate público. No caso do ISS e do ICMS, é exigido lei complementar para regular esses dois impostos. Foi aprovada uma lei complementar, de número 157, de 2006, que justamente mostra, evidencia a necessidade de atualização dos itens. A lei do ISS ficou desatualizada por muitos anos. A gente ficou quase uma década sem ter atualização da lei do ISS e fez com que os municípios perdessem a arrecadação. Já tinham várias coisas ocorrendo no mercado, especialmente sobre a perspectiva digital, que já estavam gerando riqueza e produzindo a receita para as empresas, que não eram objetos de tributação, justamente porque a lei não tinha sido aprovada. E mostra claramente, o processo legislativo do Brasil pode ser complicado, ele pode ser complicado, mas ele tem que ser feito, não tem como fugir disso. Os municípios talvez tenham que concentrar esforços e se organizar para aprovar em um prazo mais curto e atualizar essa lista, talvez com mais frequência. Mas a gente não vai ter muito como fugir dessa situação. Como contraste a isso, eu vou mostrar a reação dos estados. Quando os estados perceberam que essa lei complementar poderia gerar algum tipo de proteção para os municípios, que, de fato, a partir dali, ele teria bem identificado na lista de serviços quais itens poderiam ser objeto de tributação, especialmente esses de tecnologia, os estados trouxeram algum tipo de reação. Eu vou mencionar depois, os estados têm mais facilidade para se organizar nisso porque eles se valem dos convênios. Os secretários de fazenda se reúnem, vão para uma reunião, soltam um convênio e convênio, para eles, tem a mesma característica de uma lei. Deveria ter para certas situações, especialmente para regular obrigações acessórias, mas eles tratam um convênio para criar fato gerador tributário. E é isso que gera todos esses conflitos. Ou seja, os estados não é que eles se movimentaram para tentar discutir a lei complementar, sem as coisas, até fizeram, mas perderam boa parte das batalhas, mas ou aprovar qualquer outra lei complementar que, de alguma maneira, deixasse algumas das atividades concentradas na esfera dos estados. Não, eles foram lá, se reorganizaram, fizeram uma reuniãozinha, soltaram um convênio e falaram, bom, isso é objeto de tributação pelos estados. Que é aí que está o ponto principal aqui da discórdia, da controvérsia, e é o ponto que a gente vai abordar no nosso painel. E o último tema, e aí eu trago para reflexão, evidentemente, é o papel dos municípios. E aqui eu vou querer realmente ouvir a posição do Alberto em relação ao assunto. Eu vou, além de discutir realmente a questão do respeito à lei, e a aprovação da lei complementar no Congresso, antes da aplicação dessas regras do município, verificar o que mais os municípios poderiam fazer na proteção dos seus contribuintes. Uma vez definido que a competência de determinadas matérias, ou de que determinados fatos econômicos são do município, se eu consigo aprovar uma lei complementar em que isso fica claro, acho que a primeira coisa, o município tem como responsabilidade aprovar uma lei municipal, implementar aquela regra para poder, respeitando todos os princípios constitucionais, cobrar dos seus munícipes aquele imposto. Mas mais que isso, será que o município não tem uma obrigação maior de trazer segurança jurídica àquele cidadão que está localizado naquele município? E esse debate que eu vou propor, quem sabe a gente encontra ideias, ideias que de alguma maneira já estão até sendo usadas pelo município, mas que podem ser de alguma maneira... Deixa eu ver se eu estou... De alguma maneira mais... Não está indo. Ah, agora foi. Indo ao meu primeiro item, que era a questão das novas atividades, a gente estava discutindo no escritório e trouxe essa ilustração para mostrar o dinamismo que a gente vive hoje. Essa ilustração, depois, eu não sei se alguém já viu na internet, ou depois eu distribuo os slides para que a gente possa ver, mas ela é muito curiosa, ela mostra o que acontece em 60 segundos na internet. Ela dá os números e demonstra a relevância do que a gente enxerga hoje em dia. Então, a gente vê que em 60 segundos, dando alguns exemplos, 900 mil pessoas logam nos seus aplicativos do Facebook, 3 milhões e meio de pesquisas no Google, 70 mil horas de Netflix, 1.8 milhão de snaps criados, 120 novas contas de LinkedIn, isso em 60 segundos. Então, dando aqui apenas alguns exemplos para mostrar o dinamismo que esse negócio tem. E, evidentemente, esse negócio está só crescendo. A gente normalmente fala muito da tributação das empresas de telecomunicação e o Brasil devia olhar bastante para isso. Eu, em outras manifestações que eu fiz aqui em Congresso da VDTIC, falei exclusivamente sobre isso, mas o Brasil maltrata as operadoras de telecomunicações com a carga tributária que impõe sobre elas. Se o Brasil tivesse uma carga tributária mais adequada sobre as operadoras de telecomunicações, que são a plataforma para que esses serviços sejam desenvolvidos, a gente estaria em uma outra esfera. O Brasil ainda não galgou passos maiores, porque as nossas plataformas, que é onde as OTTs devem rodar e os novos produtos de internet sobre as coisas vão ter que se desenvolver, hoje em dia estão no pior dos mundos. Eu trouxe, acho que no ano passado, um gráfico que mostrava o Brasil em comparação com os outros países, o Brasil deixa 50% de arrecadação de uma plataforma na mesa como arrecadação de carga tributária para um governo que gasta do jeito que gasta. Países bem desenvolvidos nesse aspecto normalmente tributam essas atividades a 10%, 12%. E essas empresas têm muito mais dinheiro para reinvestir nos seus negócios. Não é à toa que a gente tem a rede de telecomunicações que tem e os outros países têm a que eles têm e conseguem se desenvolver muito mais. E eu estou destacando aqui só o mercado consumidor, que de fato nisso a gente é muito forte. O Brasil gosta de consumir esse tipo de coisa. Sua perspectiva da criação, então, você vai ter um laboratório para desenvolver alguma coisa no Brasil em uma rede que nem funciona? É claro que não vai sair daqui nenhuma grande novidade. Então, ou seja, o Brasil só não está melhor nisso porque maltrata muito as suas operadoras. Mas, de qualquer maneira, a gente tem números que são expressivos no Brasil, especialmente sobre a perspectiva do consumo, porque o brasileiro gosta disso. Não é à toa que Netflix está na posição que está no Brasil, Google está na posição que está, Facebook está na posição que está, WhatsApp, provavelmente o Brasil é o número um. Não é à toa, porque o brasileiro, de fato, ele tem um gosto especial por esse tipo de atividade. Então, isso só para mostrar como quantos produtos e atividades são criados o tempo inteiro, em uma enorme quantidade, e, de repente, caem aqui para a gente classificar se é mercadoria ou serviço. Olha a dificuldade que a gente tem no Brasil, pelo sistema que a gente implementou, que toda vez que eu tenho mais um, uma novidade naquele quadrinho lá, eu falo, será que isso é mercadoria ou serviço? Se for um imposto, se for outro imposto, eu não tenho ainda uma lei. E essas dificuldades que a gente vem vivendo, e é isso que traz aquele meu primeiro ponto do slide, a grande insegurança do cenário tributário. O que é pior do que essa insegurança? Porque a gente vem numa linha, nos últimos tempos, de como essas leis têm processos muito morosos de aprovação, tanto estados como municípios, municípios muito menos, é verdade, acho que deve-se dizer, mas, especialmente os estados, eles têm uma ânsia arrecadatória muito grande. Então, por meio dos convênios, se organizam, editam aqueles documentos, que eu falei, e começam a autuar. Só para que todo mundo tenha uma ideia, quem especialmente não trabalha tanto com a matéria tributária, a alíquota para serviços de comunicação no estado, no estado 25, se for a alíquota base, alguns estados têm alíquotas majoradas, pode chegar a 33%, 35%. Alíquota. As multas do estado de São Paulo, aqui para situações onde você não emite a nota, porque você achou que não era uma situação, objeto de tributação pelo ICMS, chega a 50% do valor da operação. Fora os juros, que é maior que a Selic, quando você percebe, você teve uma autuação, por exemplo, um produto, que você não tinha uma lei que determinava que aquela sua atividade deveria ser tributada, e o valor do alto de infração é 100% da sua atividade, para fechar. Os altos de infração que a gente tem em São Paulo, naquela disputa de publicidade online, se as empresas tivessem que pagar, elas podiam fechar, porque elas são totalmente incompatíveis com o que ocorreu ali. Uma coisa é, eu vou estipular uma infração, porque você cometeu uma irregularidade. A empresa não está fraudando nada, ela não está simulando nenhuma operação, ela foi muito bem fiscalizada, entregou todos os seus livros e contabilidade, e quando ela recebe um alto de infração, o alto de infração, ela fala que 100% da sua receita é meu. Ou seja, não tem o menor cabimento. Então, além de a gente não ter regras muito claras de tributação, as multas no Brasil são incomparáveis a qualquer multa em qualquer lugar do mundo. O Brasil vive na complexidade do sistema, talvez seja a pior posição do mundo, e vive no tamanho das penalidades, também a pior posição comparada aos outros países do mundo. Então, assim, o cenário é realmente desastroso. Um aspecto importante, o que eu acabei de mencionar, é isso. Então, enquanto essas leis não são editadas, o que acaba acontecendo? Convênios, soluções de consultas, pareceres normativos, aquilo que eu falei, os estados, evidentemente, se valem muito mais dessa situação do que isso, os municípios, vez ou outra, se valem disso também. Eu já fiz, em algumas vezes, o Alberto já me ouviu falar sobre isso, eu fiz uma crítica muito grande ao parecer do município de São Paulo, em relação à matéria de publicidade. O município de São Paulo estava perseguindo a aprovação da lista e perseguindo de uma maneira legítima no Congresso Nacional. Acho que as empresas, as próprias empresas apoiavam que o item fosse aprovado, como foi nessa Lei 157. O município de São Paulo tinha uma posição uniforme nos últimos 15 anos, talvez, era mais de uma década, dizendo que não existe tributação sobre essa atividade, porque o item havia sido excluído da lista, então não tem que se pagar e acesse sobre isso. De repente, do dia para a noite, soltou-se um parecer normativo, e falou, tem lá um item na lista que é para as agências de publicidade, mas dá para encaixar. Pensando 15 anos na matéria, eu acho que dava para encaixar. Então, você imagina para uma empresa que não se organizou para aquilo, que tinha soluções de resposta da Prefeitura, dizendo que ela estava em ordem, que evidentemente não organizou nenhuma provisão na sua contabilidade, como que ela comunica aos seus acionistas que do dia para a noite essa posição foi totalmente alterada. Isso do ponto de vista do desenvolvimento dos negócios, a gente sabe, e o tipo de impacto que tem. Mas eu devo reconhecer que o município faz muito, muito pouco. Os estados, em comparação aos municípios, têm outro tipo de atitude, eles são muito mais agressivos, eles não pensam duas vezes, eles editam uma solução para um lado, cancelam no dia seguinte, editam para o outro lado. Não é uma tônica, de fato, dos municípios, eu não vejo isso ocorrendo com frequência, tanto que eu faço questão de criticar aquela, porque aquela, de fato, chamou a atenção. O que merece ser destacado e era o ponto desse slide? É isso que eu queria mostrar aqui. Os estados e municípios, eles precisam se conscientizar que tem determinadas situações, pelo sistema do jeito que ele é, que são situações de vácuo legislativo mesmo. Eu tenho que perseguir, buscar no Congresso aquela aprovação, eu não tenho outra saída. E se eu estou realmente tentando cobrar imposto de alguém que está localizado no meu limite territorial, de onde eu tenho que organizar as coisas, eu deveria, no mínimo, de alguma maneira, trazer aquilo de maneira adequada para essas pessoas que estão lá, para esses contribuintes. Eles são meus clientes, no fundo. É esse cara que eu quero manter ali. Então, eu vou tratar ele de maneira transparente e adequada. Tem situações de vácuo legislativo, claro, e nesse assunto, eu tenho que perseguir o processo legislativo. Eu faço só questão de mencionar aqui o caso dos provedores de acesso à internet, em que, na época, a gente viveu autuações dos estados, ou viveu autuações dos municípios. Esses processos foram todos para a justiça, demoraram 15 anos. Depois de 15 anos, a gente teve soluções nos casos. E qual foi a solução do STJ? Isso não é serviço de comunicação. Então, você não vai tributar como serviço de comunicação, porque provedores de acesso à internet puros, aqueles que não tinham infraestrutura de telecomunicações, não podiam transmitir sinais, não podiam realizar comunicação, e não podiam pagar ICMS de comunicação. E os municípios, se quiserem, que vão aprovar uma lei complementar. Também não está na lista. A situação clara de vácuo legislativo aqui, muito bem reconhecida pelo tribunal. E vai acontecer muitas vezes se os municípios e os estados não se cuidarem. Então, uma vez reconhecido isso, o que de fato a gente deve se concentrar, e é por isso que as empresas estão comemorando um pouco o que aconteceu dessa vez, é que a lista foi atualizada. Finalmente, os municípios tiveram sucesso na aprovação da lei complementar. Eu fiz questão aqui de pegar trechos dos debates na aprovação, Alberto, e aqui se fala claramente, a lista está há 10 anos sem ser modificada, ela está desatualizada, já tem coisas acontecendo no mundo que eu não estou conseguindo absorver pela tributação, porque eu não consegui andar de maneira mais célebre com o processo legislativo. E é compreensível as dificuldades que a gente tem no Congresso, do jeito que ele funciona aqui no Brasil, e os estados fazem uma objeção tremenda à aprovação dessa lei. Os estados tentam tudo para excluir itens, para conseguir vetos junto ao presidente da República. A tarefa dos municípios não é simples, mas esse é o debate público, é assim que funciona, para isso que a gente elege deputados e senadores, ali que acontece. Pode ser que deputados e senadores entendam que aquela matéria não deve ser tributada de sei lá por que razão. E é assim o sistema que a gente vive, esse é o nosso sistema democrático. Mas, assim, finalmente os municípios conseguiram, depois de 10 anos, acho que foi uma grande vitória, os municípios de fato estão comemorando, eles conseguiram colocar aqui o dedo em coisas muito relevantes, em temas que hoje em dia envolve grande riqueza por parte das companhias que lidam com essas questões todas. Então, eu mencionei aqui os quatro itens mais importantes, certamente o Alberto vai falar de um ou outro aqui, ou de todos eles, não sei, mas ele vai abordar esses pontos, eu não vou perder muito tempo, eu até negritei ali os pontos-chave da minha fala, só para dizer que armazenamentos e hospedagem de dados, agora ficou muito claro que é o objeto de tributação pelos municípios, se é que se tinha alguma dúvida anteriormente a isso. Então, elaboração de programa de computador, já tinha uma previsão, a previsão foi simplesmente ajustada, mas tem uma previsão específica para os municípios tributarem essa atividade. Disponibilização sem sessão definitiva, e eu vou mencionar que é alguma coisa que não sei quanto o Estado também não vai querer avançar, mas agora está previsto expressamente na lista do ISS, inserção de textos e desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, esse é um dos temas mais polêmicos que vem gerando boa parte das controvérsias. O assunto é tão, Alberto, o assunto é tão caótico, eu acho até que eu mencionei em um dos debates que a gente teve da GV, mas outro dia eu estava defendendo um caso de cobrança de CME sobre publicidade no TIT e um dos juízes do TIT no julgamento, representante do Fisco, teve uma hora que ele levantou a mão e falou, escuta, mas não é que aprovou essa lei 157 que eu tenho que respeitar? Por que eu tenho que respeitar a lei? Ele falou. Assim, eu falei, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Depois da aprovação da lei, alguns juízes do TIT ainda continuam votando contra a matéria. Tudo que eles têm vinculação no TIT é a lei. Se ele não quiser examinar a matéria de inconscionalidade, esse tipo de coisa, que de fato está previsto um regimento que ele não deve fazer, até vá, mas não respeitar a lei, então não faz muito sentido. Além de não respeitar, eu vi ele falar expressamente no julgamento. Os outros juízes olharam para ele e falaram, escuta, mas vamos votar, porque não daria para continuar em um debate como esse. Então, em relação a esses itens e a eles que eu me referia quando eu digo que as empresas estão comemorando um pouco, eu falo, agora tem uma regra clara do município, num processo regular, foi aprovado no Congresso, sancionado pelo Presidente da República, e os itens estão muito bem descritos e dá para entender exatamente o que eles devem atingir. Só em complementação a isso, vale a pena mencionar que o primeiro município que saiu correndo para aprovar essa lei foi Porto Alegre, logo em seguida. Olha como são as coisas e como funciona o Brasil nessas situações. O município de Porto Alegre conseguiu aprovar a lei antes da lei complementar ser publicada. Estava tramitando no Congresso, ele viu que ia, falou, vou aprovar aqui na lei do município. Sendo que o fundamento para você aprovar uma lei municipal, justamente para implementar a regra, você tem a lei nacional aprovada. Por que ele queria aprovar antes? Porque, eventualmente, se ele aprovasse já em 2016, ele podia cobrar em 2017. Ele não queria perder. E estava ali no finalzinho, foi no finalzinho do ano. Ele falou, já aprovo o ano, deixo preparado aqui, uma lei municipal já aprovada. Mas não tem fundamento de validade. Certamente vai ser objeto de disputas, etc. Mas o município de Porto Alegre fez isso, só coloquei aqui de maneira curiosa. O município do Rio de Janeiro também já aprovou a lei. Existem outros municípios que aprovaram a lei. Coloquei alguns aqui pela importância e relevância econômica que tem. E São Paulo, que é a lei que estava todo mundo esperando, foi aprovada semana passada no plenário da Câmara Municipal e agora está indo para a sanção do Dória em relação a isso que eu me referia, que o Alberto talvez possa nos dar detalhes um pouco mais atuais de como está o trâmite e se é que ele sabe, se é que ele pode se manifestar sobre esse assunto. Então a gente vai ter essa lei efetivamente implementada agora no município de São Paulo. Vai ter que observar o prazo de 90 dias para a cobrança. A alíquota base para todas essas atividades que a gente está mencionando aqui é 2.9. Depois que você sabe, você pode dar também uma ideia por que se escolheu essa alíquota 2.9, se é que isso foi bem debatido lá na Prefeitura. O que que, indo já para os dois slides finais da minha apresentação e aí a gente deixa o Alberto falar, o que que na minha visão essa lei complementar ela auxilia? Duas coisas, por isso que eu trago esse slide onde indica a dupla função. Essa lei complementar tem um aspecto que é fundamental que é a questão de falar bom, a partir de agora os municípios legitimamente têm uma lei em que ele pode se basear pelo sistema brasileiro que é formalista e legalista de ter que uma hipótese de incidência ser previamente prevista para que o município possa exercer a competência de cobrar. Até aí, beleza, é fácil de compreender. O outro aspecto que realmente pouca gente se atenta é para situações de conflito de competência. Como eu mencionei, existem várias pontas ali de encontro entre a competência dos municípios e dos estados que geram todos esses conflitos de competência. Como esses conflitos são observados na prática? Pela manifestação dos dois entes. Em vários desses pontos que eu mencionei aqui, daqueles itens da lista, tinha tanto manifestação dos estados como dos municípios dizendo que isso é de minha competência. Seja manifestação legislativa por meio de solução de consulta, auto de infração lavrado contra as empresas. Então, daqueles itens todos, os estados falavam isso é meu, os municípios falavam isso é meu. Os estados diziam isso é mercadoria ou comunicação, os municípios diziam isso é um serviço de qualquer natureza tributado pelos municípios. Toda vez que existe um conflito de competência cristalizado por meio de atos editados pelas administrações, quem resolve o conflito de competência é a lei complementar. E não é a lei complementar que eu quero, que a Constituição determina. Artigo 146 da Constituição cabe à lei complementar dispor sobre o conflito de competência. Os estados estão vindo com uma conversa dizendo, mas não é qualquer lei complementar, é uma lei complementar que tem que falar especificamente que ela estava resolvendo um conflito de competência. Gente, evidentemente, você tinha uma matéria, a matéria era objeto de discussão. Eu vi ali um debate, você pegar os debates legislativos ali, existia uma grande disputa entre estados e municípios. Isso está registrado. Os estados queriam aquelas bases de existência dos municípios também. Vê a lei e crava isso é dos municípios, está resolvido o conflito de competência. Boa parte dos autos de infração estão sendo cancelados com base nesse fundamento. Não todos, ainda alguns juízes, principalmente na área administrativa e os representantes fiscais estão reagindo em relação a isso, eles tentam não encampar essa tese, mas evidentemente que essa é a ideia dessa regra, acabar um conflito de competência. Ontem, eu tive um julgamento, acho que é o primeiro caso que foi julgado no Tribunal de Justiça sobre a questão de inserção de material publicitário. Decisão de 3 a 0 na linha de que essa lei resolveu o conflito de competência e determinando o cancelamento de uma autoinflação contra uma das empresas de internet que fazia a veiculação de uma autoinflação de 500 milhões de reais. Porque essas multas e juros que eu mencionei aqui são completamente absurdas. Então, eu não tenho a menor dúvida que o Poder Judiciário vai seguir esse caminho de dizer, gente, aprovou, uma lei complementar, coro qualificado, os caras definiram ali conflito de competência. Então, aqui, vale a pena essa atenção especial. A lei do ISS, toda vez que ela for renovada, ela não tem só a função de legitimar o município. Ela tem a função também de impedir com que o Estado continue cobrando. Ela legitima o município que, de fato, era de convencer o município e tributar aquele serviço, mas é a única maneira que você tem de parar uma movimentação dos Estados que tentavam largar suas bases de incidência sem aprovação de regras, se valendo de convênios do CONFAS, conforme eu mencionei. Reação dos Estados. O que os Estados fizeram quando perceberam que iam perder a arrecadação, quando eles viram que a lei complementar ia ser aprovada com os novos itens que eu mencionei? Primeiro, editou um decreto estadual, 61791 de 2006, e, mais recentemente, o convênio CONFAS 106 de 2017. Aqui, eu queria chamar atenção para dois pontos específicos, e chamar especificamente a atenção do Alberto para esses aspectos. Pela primeira vez, eu vejo numa regra de CMS a expressão streaming. Eu nunca tinha visto o Estado mencionar ou fazer referência a essa palavra. E, evidentemente, streaming envolve uma disponibilização de alguma coisa de maneira não definitiva. Você não está transferindo determinado, não está transferindo propriedade, o fato de a dor de CMS não existe. Então, o CMS querer, em qualquer regra, utilizar essa expressão streaming para tentar buscar algum tipo de interpretação não faz sentido. É justamente um dos itens da lista de serviço que acabou de ser aprovado. Mas aqui está claro que eles já, de alguma maneira, indicam que podem percorrer esse caminho de tributação de streaming. Esse era o primeiro ponto que eu queria destacar, que constava daquele decreto inicial que eu mencionei, que foi a primeira iniciativa que o Estado de São Paulo teve em relação à matéria. O segundo aspecto que eu queria mencionar era a consta do convênio, que acabou de ser aprovado agora em setembro, que fala do pagamento periódico. Ou seja, ele está falando aqui de situações de disponibilização de alguma coisa ou software ou conteúdo por pagamento periódico, ou seja, por assinatura. Evidentemente, isso não tem relação com uma operação de compra e venda, que é o fato do ajudador do ICMS. Então, tanto na menção do convênio, na menção do decreto, em relação à palavra streaming, como essa expressão intermédio de pagamento periódico, que é uma novidade nas regras do ICMS, claramente a gente vê que alguns daqueles itens que estão na lista do ISS e que o município exercer a competência para arrecadar, certamente, de novo, vão ser objeto de algum tipo de disputa. Os Estados estão falando, eu não vou, pelo menos, desistir dessa briga facilmente. Ele está vendo a importância que esse tema tem para a economia. Ele não está querendo abrir mão desse negócio, pelo menos, sem algum tipo de disputa. Então, para concluir, esse é o meu último slide e eu encerro por aqui a minha fala. O primeiro aspecto que eu queria mencionar é esse. O alcance da lista da Lei 157 tem o alcance limitado ao que foi ali aprovado. A gente viu ela sendo renovada depois de 10 anos e incluiu os itens que, de fato, acho que deveriam fazer parte dessa lista e isso vai ser assim daqui para frente, se a gente não mudar o nosso sistema tributário. Então, também, acho que é um bom alerta para os municípios. A gente não sabe como vai ser o desenvolvimento dessas coisas e das novas tecnologias e de novos produtos e funcionalidades. Evidentemente, se existir alguma possibilidade de enquadrar nos itens ali pré-existentes, muito que bem. Não existindo, acho que o dever dos municípios é buscar justamente a renovação dessa lista talvez até em prazos menores. Estamos de acordo que ninguém deve ficar sem tributação se está oferindo algum tipo de renda, mas ficar reinterpretando regras, eu acho que não é benéfico para ninguém, não é benéfico para o sistema, não é benéfico nem para os municípios. O ponto que eu queria trazer para a reflexão e aí depois queria ouvir um pouco da ponderação do Alberto nesse aspecto é o seguinte, até aproveitando essa onda em que as empresas estão comemorando que o ente que tinha condições de tributar está tributando, talvez o que os municípios poderiam fazer de maneira um pouco mais ostensiva é proteger um pouco seus contribuintes. Os estados, eles têm muita força, as multas são muito pesadas, eles realmente vão para cima dos contribuintes de um jeito, sem fundamento e base legal, que eles merecem algum tipo de apoio, porque senão eles não têm outra solução a não ser uma disputa no judiciário por 20 anos em valores que são estrondosos com garantias que não têm menor... Tem empresas que não conseguem dar esse tipo de garantia. Estão falando de 500 milhões, 600 milhões, toda a briga de inserção de publicidade, qualquer uma das grandes empresas, está falando de pelo menos meio bilhão de reais para cada ano, porque as multas são extremamente ridículas. E eu trago aqui, justamente nesse aspecto, esse exemplo da participação do município de São Paulo, nessa DIN, para dizer o seguinte, será que o município nesses aspectos, ele não tem essa obrigação, em primeiro lugar, respeitar a legalidade e cobrar dos munícipes, toda vez que ele edita uma regra clara respeito para as anterioridades e pode fazer a cobrança, mas será que ele também não tem a necessidade de, de alguma maneira, auxiliar o contribuinte a manter segurança jurídica sobre os negócios que estão aqui localizados? Toda vez que o Estado tomar uma iniciativa institucional via convênio ou decreto para tentar tributar alguma coisa que claramente é dos municípios, o município não podia reagir mais fortemente, até mesmo via medidas judiciais? Esse caso é um exemplo, é um exemplo recente, eu acho que é um bom exemplo e poderia ser uma tônica, mas nós vamos ver outras brigas. O que o município fez nesse caso? Tinha lá uma disputa da CNS contra o decreto de São Paulo que foi justamente o decreto que eu mencionei. O município entrou com uma mix, o município de São Paulo com uma mix cura e no Supremo. Falou, peraí, gente, vocês vão me ouvir, quem tem comidas para tributar sou eu. No passado, o município não fazia isso, ele ficava dormindo, os estados têm voz ativa, os estados se organizam, eles são 26, os municípios são 5 mil e tantos no Brasil, era de mais difícil a organização, mas a procuradoria do município de São Paulo tem condições de agir ativamente, de alguma maneira, acho que de preservar suas barras de tributar. Se é minha, o que esse cara está pondo o dedo? Eu acho que as empresas viriam com muito bons olhos localizar suas atividades em um determinado município, que, em primeiro lugar, respeita as cegas para tributar, em segundo lugar, defende os seus munícipes quando o outro ente nessas situações de conflito e de competência tem que avançar o sinal. Eu queria, talvez, ouvir um pouco, Roberto, sobre o assunto, mas fica aqui um tema para reflexão. A gente já tem um exemplo aqui nessa adinha específica, mas pode ser, talvez, uma maneira do município de São Paulo lidar com essa situação. Com isso, eu encerro e devolvo a palavra para a Daniela para a gente prosseguir aqui no nosso seminário. Muito obrigado pela atenção. Aplausos. 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 Obrigado.